Eu sinto muito, seu Aníbal. E eu agradeço muito que tente me convencer, mas já tá decidido. Não tem por que continuar insistindo. A única coisa que eu te digo, Ana Lúcia, é que eu sinto que você está tomando uma decisão precipitada. Não faça nada que você possa se arrepender depois, menina. Pensa bem! É mais complicado do que parece, seu Aníbal. Eu tenho que deixar a dançar, mesmo não querendo. Mas a minha mãe não tá de acordo e eu não quero mais ter que me desentender com ela. Eu não posso. E não tem mais jeito. Ela e eu em breve vamos embora da cidade. Pois é. E indo embora, não está apenas deixando a minha companhia de dança acrobática, menina. Está deixando suas esperanças, seus sonhos. Já pensou nisso? Você nasceu pra isso, Ana Lúcia. Eu vi você lá em cima. Ninguém domina os tecidos como você. Não sabe quantas pessoas dariam a vida pra ter o seu talento? Não desperdice o seu futuro. Muito obrigada pelas suas palavras. Mas eu não pretendo mudar de opinião. Me desculpe por insistir, mas eu acho que você está tomando a decisão errada, entendeu? Olha só. Me diz que não gosta de subir no palco. Me diz. No dia da estreia, você se apoderou daquele espaço. Do público nem se fala. Não teve quem não gostasse de você. Isso não se esquece facilmente, não é? Não. E na verdade, atuar profissionalmente pra mim é um sonho que se tornou realidade. E esse dia eu sempre vou levar aqui no meu coração como um dos momentos mais felizes da minha vida. Pois fique sabendo que eu vou tornar a falar com sua mãe. Desculpe, mas tudo aquilo que eu tenho de teimoso, eu tenho de convincente. Você sabe disso. Olha, eu não vou te deixar embora, Ana Lúcia. E olha, tanto não vou, que eu estou disposto a te pagar o dobro do que nós tínhamos combinado. Pra ela e pra você pensarem. Fala com ela, vai. Não, 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 não. Olha, eu agradeço muito, mas é que não se trata de dinheiro. Não. E eu não acredito que vai adiantar falar com a minha mãe, porque ela também é teimosa em todas as decisões. O senhor já conhece ela. Obrigada por tudo. Eu sei que se pode, se pode. Eu sei que se pode, se pode.